Agradecer a vocês todos. Agradecer pelo papel que estiveram, por ser um papel muito relevante, principalmente a direção geral, o centro de SGP, a CETIC e todos os outros, a diretor de iniciativa, dizer que sem vocês não existe tribunal, porque o tribunal existe em função dos funcionários em função dos terceirizados, em função dos juízes, em função dos aprendizes, em função dos advogados, das partes naturalmente. Estou satisfeito porque, na realidade, nós conseguimos com muito esforço de todos, porque ninguém vai lá sozinho, todos fazem tudo junto, todos não se não vai lá sozinho, mas, na realidade, fazer alguma coisa, por favor, de uma obra. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, parabéns a vocês. Aplausos. Aplausos. Aplausos.